O que os japoneses jogam no seu lixo? Aqui vamos ver a vitamina, frascos de vitamina, muito consumidos aqui no Japão. Café, já tem esse café, também muito consumido, sem dúvida. Aqui temos furtão, roupa de cama, um forminho, estilado, pete. Já tirado o rótulo, aqui, jornais, revistas, embalados, papelão, alguém chegando. O que? Curiosamente. Fico. Fico. Fico., Fico. Um. Do que? Opa, show.